Oi gente, tudo bem? Voltei aqui, tô no YouTube, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e também no Instagram Novo quadro no canal de Desenhando Big Brother Brasil 21 Por quê? Uma falação, uma lacração, uma palhaçada que muitos estão vendo Eu não tenho nem televisão em casa, gente, porém eu trabalho com kawaii E eu sempre tô passando lá e vendo vídeos e vendo sempre essa confusão que tá rolando no BBB21 Então eu vou aproveitar a oportunidade, eu desenho, pra quem não sabe, eu vou desenhar um participante Então já tem aí do número 1 até o número 20, vê quem que você gosta, quem que você torce mais pra eu desenhar E eu vou sortear pra você, vou receber na sua casa o desenho, vota bastante Aqui no Instagram, lá no Instagram, arroba Insta Denise Oliveira e no YouTube, tá? Eu vou estar nos dois lugares aí, vota bastante porque hoje ainda eu vou ver o horário que eu vou fechar Ver a quantidade de votos e vou separar uma pessoa e desenhar Já aproveita e me segue no meu Instagram, arroba Insta Denise Oliveira Depois que eu desenhar a pessoa que ganhar, eu vou sortear, enviar na sua casa aí Um retrato desenhado da pessoa que você gosta E tô em parceria com a Arroba Pintando Pra Sempre Ela vai aquarelar também e vai mandar aí pra quem gostar e quiser O desenho do seu, é sister, né, brother aí, preferido do BBB21 Então corre lá no Insta pra me seguir, beleza? Então eu vou aproveitar a oportunidade, eu desenho, pra quem não sabe, eu vou desenhar um participante Então já tem aí do número 1 até o número 20 Vê quem que você gosta, quem que você torce mais pra eu desenhar E eu vou sortear pra você, vou receber na sua casa o desenho Vota bastante aqui no Instagram, lá no Instagram, arroba Insta Denise Oliveira E no YouTube, tá? Eu vou estar nos dois lugares aí Vota bastante porque hoje ainda eu vou ver o horário que eu vou fechar Ver a quantidade de votos e vou separar uma pessoa e desenhar Já aproveita e me segue no meu Instagram, arroba Insta Denise Oliveira Depois que eu desenhar a pessoa que ganhar, eu vou sortear, enviar na sua casa aí Um retrato desenhado da pessoa que você gosta E tô em parceria com a Rô, entrando pra sempre Ela vai aquarelar também E vai mandar aí pra quem gostar e quiser O desenho do seu, é sister, né, brother aí Preferido do BBB21 Então corre lá no Insta pra me seguir, beleza? Então gente, tá aí esse quadro novo no canal do BBB21 E outros realities também que o povo gosta E a gente tá aqui pra trabalhar, né? Vota, gente, lá no Insta Arroba Insta Denise Oliveira Vota em um deles, eu fiz várias enquetes lá Com cinco, são quatro enquetes Já tem gente votando Até hoje é meia-noite Quando é meia-noitinho eu vou ver quem teve mais votação E podem continuar votando, tá bom? Que eu faço o primeiro, depois do segundo, terceiro e assim em diante A minha intenção aqui é mostrar o meu trabalho, o meu talento Então independente de quem é bom, de quem é ruim Eu, assim, tenho umas pessoas que eu admiro, outras não Mas eu tô aqui pra trabalhar e mostrar do que eu sei fazer Conto com vocês, beijão, até o próximo vídeo Tchau, tchau, curta, comente, compartilhe este vídeo Beijo Tchau, tchau